Então feche os olhos. A partir desse instante, elevamos o pensamento a Jesus, nosso irmão maior, na certeza de que ele adentra cada um desses mais de 250 lares que agora estão assistindo. Por que ele nos disse isso? Ele nos prometeu que onde estivessem mais de dois reunidos em seu nome, ali ele estaria. E como irmãos de caminhada, companheiros de navegação, como a gente gosta de dizer, a partir de agora a gente sobe à porta desse barco chamado Crescimento. Desse barco que fica muito mais fácil de remar quando a gente está junto. E no leme, é possível enxergar o capitão da nossa vida, já tomando seu lugar, Jesus. Senhor Jesus, Toca cada coração nessa noite, independente de onde esteja, Senhor. se ele está no hospital, se ele está num lar, se ele separou esse momento para estar junto com a sua família, se o coração está feliz, se está amedrontado, angustiado, doendo de saudade, aflito. O Senhor tem um remédio para cada um dos corações, porque o Senhor é o médico maior. Então cuida do nosso coração, Senhor. Leva essa vibração de amor, de luz, para cada um que está agora no nosso pensamento. Eleve teu pensamento, meus irmãos, aquelas pessoas que vocês sabem que estão precisando também dessa energia. E com certeza Jesus vai levá-la. E com a oração que ele nos ensinou, com muita fé, com muita entrega, ao inteiro dispor de Jesus, a partir de agora, a gente começa a nossa oração do coração da noite de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida em que nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação e livre-nos de todo o mal. Que assim seja. Quando estou só sentindo-me cansado, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Me sinto forte ao lado desta luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas. Me faz andar sobre mares, tempestades. E estou seguro, não vou desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite para quem chegou agora. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Eu espero que nesse instante Jesus esteja sentadinho aí do seu lado. Que esteja acariciando o seu coração. Abraçando sua alma. Te fortalecendo. Na medida em que ele enxergue as tuas necessidades. Hoje a prece é muito simples. Você que está vindo aqui pela primeira vez. Você que já navega com a gente há mais um tempo. Já há algum tempo. Como a gente explicou. Quinta sim, quinta não. A gente vai fazer uma prece do coração. E o que significa essa prece do coração? Nós vamos ler dois livrinhos. Abrir aleatoriamente. E confiar. Que a mensagem que cair vai ser aquela que Jesus tem para nós. Sem nenhuma pretensão de falar muito bonito. De ensinar coisa além do que a gente sabe que é pouco. Mas com a pretensão maior de trazer verdade, de trazer amor. De trazer equilíbrio para o seu lar, para o seu espírito. Então, como de praxe, a gente vai começar com um livrinho sempre melhor. Do nosso amigo Deluca. Sejam todos muito bem-vindos. Tá bom? Então, meus irmãos. Vamos mentalizar junto. Para que saia uma lição hoje desse livrinho. Para todos nós. A mensagem que a gente está precisando. Como diz o Rui. É entregar e confiar. Entregar e confiar. Vamos juntos entregar e confiar. Então, eu vou abrir aleatoriamente. Até vou mostrar para vocês. E vai sair a mensagem que a gente precisa. Tá bom? Então, saiu essa aqui que está na página 55. Vamos lá? 55. No lugar da cara tensa e preocupada, coloquemos o sorriso para removermos as pedras de nosso caminho. A tensão pode fazer com que a pedra vire montanha. O sorriso tem o dom de tornar a pedra em grão de areia. O sorriso que nos permite enxergar a estrada que surgirá depois de removida a pedra. A face preocupada não consegue ver o que está além da pedra. O sorriso nos desloca para a solução da dificuldade, enquanto a preocupação nos prende a ela. O sorriso produz relaxamento interior, aquela certeza de que você está seguro e em condições de superar quaisquer adversidades. Já a preocupação gera tensão e insegurança, pois você teme não ter forças suficientes para remover os obstáculos. Utilizamos apenas 17 músculos para sorrir e 43 para franzir a sobrancelha. Enfrentemos as pedras da vida com um sorriso. E isso exigirá muito menos esforço. Lição de hoje, do livrinho Sempre Melhor, vem falar para a gente sobre a importância de sorrir. Sobre a importância da alegria. E por um acaso que não é acaso, hoje eu estava assistindo um documentário que mostra a vida do homem mais feliz do mundo. Vocês acreditam? Olha que coincidência. Ele é um monge budista, eu não vou saber falar o nome dele, depois eu vou deixar o documentário nos meus stories. Mas, ele é de uma sabedoria imensa, imensa. Então, ele foi considerado o homem mais feliz do mundo, por quê? Como é que mediram isso? A ciência, através de ondas cerebrais, identificou que ele era o homem mais feliz do mundo. Não porque ele não tivesse problemas, mas pela capacidade, principalmente, de manter-se em harmonia, independente do que acontecesse fora de si, né? E eu fiquei pensando, né? Poxa vida, é atrás desse equilíbrio que a gente vive, né? O mundo pode estar caindo lá fora e a gente aqui dentro está em paz, está tranquilo. Como é que a gente faz para ter esse equilíbrio? Como que a gente faz para ser um dia como ele, né? Tem inúmeros passos, inúmeros aprendizados para a gente chegar a ser um dia como esse irmão, né? Mas, uma coisa que me chamou muito a atenção, mas muito, que ele disse foi o seguinte. Que as pessoas confundem muito a receita do sucesso com a receita da exaustão. Como assim, Eduardo? Às vezes a gente insiste tanto num caminho, achando que é ali que está a felicidade, e se dedica todo o tempo da vida, toda a energia da vida a conquistar, a ter, a fazer, e descobre, no fim das contas, que aquele não era o caminho para a felicidade, mas era o caminho para a exaustão. Para a exaustão. Então, eu tenho refletido muito, sabe? Sobre isso. Qual o caminho que eu estou atrás? Será que é o caminho da felicidade? Ou será que esse caminho me está conduzindo muito mais à exaustão? Né? E aí, o que eu descobri? Que a gente, muitas vezes, vive num mundo estereotipado por valores que conduzem à exaustão. Que os parâmetros de sucesso da nossa vida são medidos, na grande maioria das vezes, por quem está fora da gente. Já perceberam isso? Essa vontade incessante de ser aprovado por todos. Quanta gente vive numa crise de ansiedade, de medo e de angústia, porque simplesmente tem medo da rejeição. Né? Mas, nesse mesmo documentário, tem uma psicóloga que falou algo precioso. Que quando a gente condiciona o nosso sorrir, a nossa felicidade, a aprovação de quem está fora de nós. Por exemplo, um curtir. Né? A gente que é pessoa pública, às vezes, fica escravo disso. Né? A gente está fadado à infelicidade. Por quê? Porque não são relações duradouras. Da mesma forma que a internet te traz o curtir, né? O curtir, o curtir. Amanhã, se você comete um erro, ela pode te trazer o descurtir. Porque não são relações profundamente reais. São relações mais destinadas ao ego. Né? A satisfação do ego. A satisfação da nossa vaidade. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente condiciona a nossa felicidade à aprovação alheia. Porque, quando a gente faz isso, a gente como se torna escravo. Se torna refém do que o outro acha que eu sou. E a gente não está aqui para agradar ao que o outro acha que eu sou. A gente não está aqui para ser escravo da opinião alheia. Porque se a gente se preocupa muito com o que está fora da gente, a gente esquece do principal nessa vida. Que é o quê? Que é a gente olhar para dentro de nós. Que é a gente reconhecer o ser espiritual que somos. Que é a gente desenvolver uma intimidade tão grande conosco mesmo, que nos permite amar-se, independente do que o outro julga ou fala de mim. Isso não significa que eu pense assim. Ah, eu não vou mudar, não. Eu sou assim, eu nasci assim. A síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. Não. Não é isso. Né? Mas é a questão de olhar-se com amor o suficiente para se amar de forma incondicional. Como assim se amar de forma incondicional? Se amar exatamente do tamanho que você é. Dia desses, meus irmãos, eu vi uma definição muito interessante de humildade. A gente vive, né, refletindo o que é humildade. Humildade é a gente vestir uma roupa simples? Humildade é a gente se comportar, né, de forma simples? Não. Humildade é a gente saber identificar exatamente qual é o nosso tamanho. Nem maior e nem menor. Então, eu sou pequeno. Sou. Mas eu sou maior do que eu era antes. Já não cometo os mesmos erros. E permitir-se ter esse olhar é muito importante para nós. Eu sei que tem muita gente aqui que está embarcando com a gente agora, nesse caminho da reforma íntima. E que bom. Que bom. Seja muito bem-vindo. Mas para quem já está conosco há algum tempo, já começa a perceber algumas melhoras. Né? Que não acontece da noite do dia. Mas já começa a perceber que já está aprendendo a silenciar na hora que precisa. Que já está aprendendo a conectar-se na hora que precisa. Né? Então, identificar e aceitar o nosso tamanho, como diz a Jéssica aí. Né? Somos frágeis ainda, mas somos melhores do que éramos antes. Isso eu tenho certeza absoluta. E identificar que somos melhores do que éramos antes não é vaidade. Não é vaidade. É auto-amor. É auto-amor. Né? Bom. E que mais? Né? A importância de sorrir. Sabe, gente? É... O caminho do aprimoramento moral não é fácil. Não é fácil. Não é fácil a gente silenciar quando a gente tem vontade de falar mal de alguém. Principalmente quando a gente tem razão de falar mal desse alguém. Porque esse alguém, de fato, fez algo ruim pra nós. Não é fácil a gente, muitas vezes, ter que silenciar diante de uma injustiça que comete com a gente. Diante de uma crítica. Né? Não é fácil. Mas, não precisa ser uma coisa ruim. O crescimento não precisa ser desgastante, ruim. Não precisa ser uma coisa engessada. A gente, muitas vezes, fala assim, ah, mas seguir Jesus é um caminho muito sério, muito sisudo. De forma alguma. Se você tá num caminho sério, muito sisudo, significa que você tá fazendo da forma errada. Da forma errada. Olhar-se, às vezes, é dolorido. Mas não precisa ser infeliz. Não precisa de conduzir a infelicidade. Né? O progresso é pra ser bom. Navegar é pra ser gostoso. Claro que tem momentos na vida que o mar tá mais agitado. E a gente não tem muito tempo pra sorrir. Mas, apesar disso, a gente precisa, sim, se permitir a leveza. Né? Se permitir a caminhada. Sabe, meus irmãos, eu quero contar uma coisa pra vocês. E eu preciso muito que você, se você tiver esse pensamento sobre Deus, que você acabe com ele hoje. Hoje você vai acabar com esse pensamento sobre Deus. Um dia desses, um querido amigo, um colega, né? Num atendimento que a gente fez, falou assim, ah, eu já pequei muito. E eu até entendo, tudo que eu passo é castigo de Deus, né? Eu sei que eu pequei demais. Então, Deus me castiga, né? Então, eu entendo. Mas será que precisa ser tanto assim, Eduardo? E aí, no meu coração, eu fiquei pensando, sabe? O quanto deve ser difícil você viver pensando que Deus é um ser que castiga? O quanto deve ser difícil a gente viver e ter essa visão de um Deus punitivo? Né? Então, eu expliquei. Falei, não. Quem te castiga não é Deus. Sabe quem te castiga? É a sua consciência. Quem te castiga é a tua culpa. Quem te castiga é a tua ausência de auto-amor. A tua ausência de perdão. Então, eu fiz uma dinâmica, né? Com essa pessoa, amigo querido. Que eu gostaria de fazer com você. Agora também. Se você tem essa dificuldade de se amar. De se cuidar. De se abraçar. Tá? Podemos fazer essa dinâmica juntos? Se eu sentir no meu coração, é porque Jesus, quem sabe, quer passar esse recadinho pra todos nós, né? Então, eu vou pedir pra que você feche os teus olhos. Respira fundo. Acalma. Eu vou pedir nesse instante, pra que você se imagine, num lugar que você gosta muito. Pode ser um campo florido, pode ser debaixo de uma árvore. Um lugar que te remeta ao contato com Deus. Então, de olhos fechados, no pensamento, você abre os olhos. E debaixo dessa árvore, nesse lugar, você nota que se aproxima uma criança de você. Então, você se agacha na altura daquela criança. E quando você olha mais de perto, você percebe que conhece aquela criança. E o seu coração, então, identifica. Aquela criança é você. É você, na fase da infância, com cinco, seis aninhos. Então, você, adulto, está agora de frente com você, criança. Então, você segura as mãozinhas do seu eu criança. E olha profundamente naqueles olhinhos, tão cheios de pureza. Tão cheios de incertezas sobre o que a vida esperava. Mas olhando naqueles olhinhos, você vai dizer a essa criança, eu acredito em você. E aquela criança vai responder para você, de volta, olhando nos teus olhos. Eu te perdoo por todos os erros que você teve na vida. E então, você se lembra dos teus erros, você se lembra de tudo que tem passado. E você se lembra da tua criança que está ali na tua frente. E você, então, vai envolvê-lo num abraço. E esse abraço traduz muitos sentimentos. Nesse abraço você se perdoa. Nesse abraço você se acolhe. Nesse abraço você se ama. Nesse abraço você se encontra consigo mesmo. E você promete a essa criança nunca mais deixá-la morrer dentro de você. Porque você precisa muito, muito do que ela traz. Da esperança, da alegria. Mas principalmente da forma leve com que ela via o mundo. Sem se preocupar tanto com a manhã. Mas da forma pura que só o olhar de uma criança consegue enxergar. Então agora você se solta desse abraço. Olha para a sua criança. dá um beijinho na testa dela e se despede agradecendo e pedindo a ela que sempre retorne para te lembrar de nunca perder a essência da criança. Pode abrir os olhos. E aí? Como é que foi esse encontro com a tua criança? Foi bom? A criança tem muito a ver com o que a gente estudou hoje. Com alegria. Porque a criança normalmente normalmente ela não é prisioneira do medo. Ela não é prisioneira do medo. A gente tem duas formas de lidar com a ansiedade, meus irmãos. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Porque muitas vezes a nossa ausência de alegria está condicionada ao nosso excesso de ansiedade. Ainda hoje eu falava sobre isso com uma irmãzinha. É impossível a gente não ter ansiedade. Isso não tem como. O nosso mundo nos pede ansiedade pelo nosso estado evolutivo. mas a ansiedade pode nos levar a dois caminhos. O primeiro caminho é o do medo. E o medo não é ruim. Mas quando ele nos paralisa ele se torna nosso inimigo. O medo é a negação do que está acontecendo muitas vezes. Então, por exemplo, a gente passando pela perda de uma pessoa, a gente passando um processo de enfermidade, a gente passando por uma perda de um emprego ou um termo de um relacionamento, a gente muitas vezes se torna um prisioneiro do medo. Porque o medo é a negação. É dizer não, 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 isso não está acontecendo comigo. Não, 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 eu não quero viver isso. Não, 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 eu não aceito. E isso é extremamente triste. Porque nos consome uma energia que a gente fica esgotado. Né? Fica esgotado e depois não consegue lidar com as outras coisas da vida que demanda essa energia. Mas, a gente tem uma outra saída também para lidar com a ansiedade. A ansiedade também pode nos ensinar quando a gente olha para ela e a gente identifica a situação e diz eu estou sofrendo eu estou sentindo mas acima de tudo eu aceito o que me acontece. Eu aceito porque eu compreendo que tudo tudo tem um motivo de ser. E eu compreendo que Deus tem um amor tão grande por mim que não há a menor hipótese do que está acontecendo comigo não ter sido planejado por ele. E aí a gente confia e aí a gente entrega. Então, a gente condiciona e direciona a nossa energia para uma finalidade positiva para a superação daquele medo. eu vejo sabe muita gente esgotada energeticamente que às vezes vem nos procurar que às vezes vem falar por quê? porque não se contenta em fazer a sua parte e quer tomar muitas vezes as mãos a vida das mãos de Deus. Sabe essa ideia equivocada que a gente tem de que Deus saberá o que fazer com a minha vida? Isso não existe. Isso não existe. Não existe o verbo saberá como se Deus estivesse esperando acontecer para tomar uma providência. Não. Deus já traçou cada milímetro da tua vida, dos teus acontecimentos. Ele sabe cada centímetro, cada segundo que é propício para o teu ser crescer. Mas a gente muitas vezes se desgasta um desgaste energético imenso e depois não sobra para gastar no que a gente precisa quando eu quero tomar isso das mãos de Deus e falar assim, o senhor não sabe o que está fazendo. Dá aqui que eu resolvo. Não é assim. Tem uma amiga minha, a Larissa, que tem uma frase que ela gosta muito e eu comecei a gostar dessa frase também, que diz que Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. internaliza isso no teu coração, meu irmão, minha irmã. Que Deus é bom o tempo todo. Porque quando a gente internaliza essa verdade, a gente faz uma substituição que faz toda a diferença na nossa vida. A gente substitui a gratidão pela aflição. Vocês entenderam? quando a gente permite adentrar a nossa vida, a gratidão, ela toma o lugar da aflição. Senhor, eu estou sofrendo pelo que está acontecendo, eu perdi uma pessoa que eu amo, é normal, a gente tem que validar o sentimento, isso é fundamental, mas eu tenho certeza que é uma experiência nova que eu estou passando para que eu me torne um ser novo, para que eu me torne um ser novo. Então, o que eu te peço, Senhor, não é para que me deixe, me tire dessa situação, me impeça de viver essa dor, mas para que o Senhor me traga a lucidez necessária para compreender e tirar cada lição que esse momento da minha vida está fazendo com que eu passe. É isso, irmãos, é isso. Experiências difíceis, mares difíceis é que transformam um marinheiro comum no capitão, né? Uma irmãzinha escreveu aí, então, então, não, então existe destino, né? Existe livre arbítrio? Claro que existe. Deus só não interfere no nosso livre arbítrio, no nosso pensamento, isso é escolha nossa e a grande maioria das vezes a gente sofre por escolher mal os nossos pensamentos, as nossas atitudes, né? Então, não perca o foco da sua vida. O crescimento precisa ser leve, precisa ser feliz, a gente tem que se permitir o sorriso, a gente tem que se permitir rir de nós mesmos, né? Não precisa ser carrancudo para ser uma pessoa de bem, né? Então, vamos passar para o livrinho do Chico? Espero que essa lição tenha sido proveitosa para você, assim como foi para mim. Vou abrir aqui o livrinho do Chico para a gente acompanhar. É o livro Minutos com Chico Xavier, tá? Bom, caiu nessa página vamos ver o que ela tem para nos ensinar. Olha, chama-se Agora Mesmo e aí começa com a seguinte fala do Chico. Se eu fosse esperar melhores condições espirituais para servir, até o presente momento eu não teria começado. Como tem a ver com a nossa fala desse livrinho? não é verdade? O que você está esperando para começar a trabalhar? Não, agora eu sou uma pessoa séria porque agora eu comecei a seguir o Eduardo Dibelli e agora eu tenho que ter uma caminhada reta, não me permito mais brincar com a minha família, não me permito mais rir, fazer piada. Não, que isso? A gente tem que se permitir a transformação é gradual. o processo acontece durante a caminhada, né? Então, olha só o que o Deluca traz para a gente. Olha que interessante. Transcrevo, caro leitor, parte do currículo de dificuldades e lutas de Chico Xavier, como anotado por um de seus amigos. Então, olha o currículo do sofrimento do Chico Xavier. Olha que interessante. uma infância sofrida, doente dos pulmões aos 12 e aos 40 anos, gravemente enfermo de um olho desde 1931, cinco cirurgias de alto risco, dois infartes, 60 anos de trabalho pela madrugada afora, 284 livros psicografados nas horas em que podia estar descansando, mais de 10 milhões de exemplares vendidos sem nunca ter recebido um centavo de direito autoral, sofreu todos os tipos de provações, perseguido, caluniado, ironizado, traído e nada disso fez com que desistisse da tarefa. Esse é o currículo do Chico. E a gente está esperando vida fácil? Aí ele diz o seguinte, ao cabo da existência física de Chico, mais de 420 livros foram publicados e uma impressionante média de mais de 5 livros por ano. Tudo isso sem prejuízo das ocupações profissionais e familiares e ainda por cima gozando de uma saúde precária. Chico tinha tudo para não dar certo, mas deu. Deu porque ele nunca esperou que a sua situação de vida melhorasse para realizar a tarefa que havia se proposto. Chico começou de onde estava e com o que tinha. Narrou algum de seus biógrafos que não dispondo de ambiente dentro do lar para as tarefas mediúnicas, Chico chegou a psicografar algumas vezes dentro do banheiro da casa, pois lá conseguia algum ambiente mais propício aos seus labores de intercâmbio com o mundo espiritual. Agora ele puxa nossa orelha, gente, ó. hoje vemos muitas pessoas aguardando uma situação de vida mais favorável para se lançarem à realização de suas metas. Provavelmente elas irão desencarnar sem ter saído do lugar. Nesses minutos com Chico cuidemos de dar o primeiro passo em direção aos nossos objetivos, não deixando para amanhã a tarefa que nos cabe realizar hoje. É, que lição linda. Que lição linda. E essa lição tem tudo a ver com a lição que a gente leu anteriormente e eu me recordo de uma frase do Chico que dizia assim, se você quer paz é só você tirar o Z que vira pá. E pá remete o quê? A trabalho. A trabalho. Então, a gente precisa trabalhar, meus irmãos. A gente precisa e o trabalho que eu falo não é só o trabalho braçal, é o trabalho do esforço íntimo, é o trabalho da lapidação do nosso ser, é aquele esforço de cada dia. Esse é o maior dos trabalhos da construção, da reconstrução do pensamento, do nosso eu. Óbvio também um trabalho na caridade, se você puder realizar, é sempre muito bem-vindo. Mas não espere se tornar um ser perfeito para começar a espalhar suas sementes pelo mundo. Se eu fosse me comparar com as pessoas, eu nunca tinha começado esse trabalhinho, gente. E olha, agora nós estamos com quase 450 pessoas, levando em conta que muitos estão assistindo com a família, deve passar de 600 que estão nos assistindo. Ah, mas então você é um excelente trabalhador. Não. Eu sou só o Eduardo, mas eu não quero ser o Chico, eu não quero ser o Arudo, eu não quero ser o Rossandro, eu quero ser só a melhor versão do Eduardo. E você, seja a melhor versão da Lúbia, da Cris, da Regina, seja a sua melhor versão. É esse o trabalho que o Chico nos convida nessa lição. você entende? Porque é aí que está a solução para os nossos conflitos e para as nossas dores. Então é isso, meus irmãos. A lição de hoje é simples assim, né? Alegria, alegria na caminhada, não permita que as aflições desse momento que a gente atravessa te tirem a capacidade de sorrir. Não. Não permita. não permita se perder a alegria. No mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo, né? E outra coisa, não espere se tornar perfeito para oferecer ao mundo o que você tem de bom. Lembra das parábolas dos talentos? Não é todo mundo que tem cinco talentos, que tem dez talentos. Se você tem só um talento, se você está começando agora o seu crescimento, o seu ser. Então, multiplica esse um talento. A gente tem que rir da vida. Agora mesmo, sabe o que está acontecendo? A cadeira que eu estou sentado, ela está abaixando e eu estou ficando pequenininho. Então, eu vou ter que levantar e aumentar essa cadeira aqui. Então, a gente tem que rir. Não pode se estressar. Está vendo? Meu Deus, só que eu estou com vergonha de levantar muito essa cadeira e vocês veem que eu estou de bermuda e meia. Igual a gente vê na bancada do Jornal Nacional, a gente acha que o pessoal está de terno. Às vezes, está com o terno por cima e está de bermuda por baixo. Então, quando a vida faz isso com a gente, a gente tem que ter jogo de cintura. Vocês entenderam? Sorrir das adversidades, de quando as coisas não saem como a gente espera. porque a vida é assim. É uma sucessão de acontecimentos e o que nos diferencia uns dos outros não são os acontecimentos da vida, mas é a forma como a gente reage diante deles. Todo mundo aqui vai perder alguém que ama se já não perdeu. Todo mundo aqui um dia vai se sentir sozinho. A grande maioria vai ter vontade de desistir da vida. Mas o que você vai fazer com o que a vida te oferece? Esse é o grande diferencial. Vamos encerrar nosso encontro de hoje. Obrigado pela sua presença. Espero de coração que vocês estejam mais em paz, reflexivos e que tenha colaborado com a tua vida, com o teu pensamento reto. Então, é isso, meus irmãos. Eu vou encerrar com uma canção hoje que eu quero oferecer essa canção que eu vou encerrar para a dona Marlene Camargos. Ela é a mamãe da Ivonete, que é uma irmãzinha que mandou mensagem. A dona Marlene já está desencarnada, já fez a transição, então vou oferecer para ela essa canção. E ofereço também para todos vocês que possam lavar a alma, trazer leveza, trazer conexão, viu? Que Jesus abençoe. Pode deixar que eu não vou esquecer de compartilhar o nome do monge budista. e é isso. Vamos fazer nossa prece de encerramento, nossa prece musical. Então, vamos lá. Fecha teus olhos. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de refletir em ensinamentos tão simples. Mas aqui, nesses poucos minutos que tivemos juntos, a gente pôde recuperar o foco da vida, perceber que as dores são meros pretextos para o crescimento do nosso ser. Não permita, Pai, que eu condicione e gaste toda a minha energia com determinada situação que está fora do meu controle, mas que a minha energia seja toda empregada para me conectar ao Senhor, para que eu possa fazer a minha parte bem-feita, pautada pelos teus ensinamentos, e entregar a minha vida em tuas mãos, os meus problemas em tuas mãos, as minhas dores em tuas mãos, porque não há mãos mais seguras do que essas para cuidar de mim. me permita, me permita, Pai, ser a tua criança. e pautada pelos Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensas, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve a união Onde houver dúvidas, que eu leve a fé Onde houver erros, que eu leve a verdade Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver tristeza, que eu leve a alegria Onde houver trevas, que eu leve a luz Canta comigo Ó mestre, fazei que eu procure mais Consolar, que ser consolado Compreender, que ser compreendido E amar, que ser amado Pois é dando, que se recebe E é perdoando, que se é perdoado E é morrendo, que se vive Para a vida eterna Oh mestre, fazei que eu procure mais Consolar, que ser consolado Compreender, que ser compreendido E amar, que ser amado Pois é dando, que se recebe E é perdoando, que se é perdoado E é morrendo, que se vive Para a vida eterna É isso aí, meus irmãos Mais um encontro encerrado Muito obrigado a você Que esteve conosco Obrigado pela tua presença Que seu coração esteja cheio Cheio de luz, cheio de paz Sorria Sorria comigo Você aí no celular Sorria Sorria comigo Sorria pra mim E diz o seguinte A vida não precisa ser pesada A vida pode ser feliz A vida pode ser leve Apesar de tudo Eu mereço sorrir Eu mereço ser feliz Se presenteie Se ame pra se permitir Viver E sorrir Um beijo no seu coração Muita paz Muita luz Fiquem com Deus Se puder dar um print Compartilhar Essa nossa mensagem Pra que mais corações Sejam atingidos Com a mensagem de Jesus Eu agradeço De coração Tá bom? Muita luz Muita paz E até a semana que vem Se Deus quiser Ele quer